essa é a cereja do rio grande e hoje eu vou ensinar como plantar essa essa fruta por semente pode comer a fruta tirar a semente e plantar Música Essa tem dois caroços Dua semente No caso aqui eu vou escolher A semente mais graúda Que é essa daqui Aqui já está o recipiente com terra Adubada Isso daqui é uma garrafa pet A muda na garrafa pet pode ficar até 3 anos Que ela aguenta Olha só, essas mudas aqui Essas mudas aqui De citrus Já tem quase 3 anos Que está aí na garrafa pet É só molhar Agora vamos plantar A cereja do Rio Grande Como eu já havia falado Terra adubada Eu pego o carocinho Coloco aqui e Cubro Tá, beleza Aí eu faço uma cobertura aqui Para Evitar que assa A semente O sol assa a semente Pronto Pego aqui E coloco aqui Vou molhar 3 a 4 vezes Por semana 25 dias depois Ela já Já está germinada Dito e feito Como eu falei Tem 25 dias Olha aí Já nasceu Vimos olhar Aqui hoje E percebi Que ela já está Já nasceu Já Tem 25 dias Que eu plantei Já nasceu Eu tinha falado Após 24 horas Eu iria desinformar Passou um pouco mais Porém Não tem problema nenhum Vamos desinformar Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá No caso que se eu for querer ir rústico mesmo assim, eu deixo do jeito que está aqui. Caso contrário eu vou escovar ele, vou preferir ele escovado. Aí eu vou passar uma cauda de cimento com um pincel. E aqui está a cauda de cimento. Música 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 E agora esperar secar mais uns 3 dias. Depois, sem pressa, porque nós não temos pressa, e depois pintar ou personalizar de qualquer jeito, a gente escolhe. Música 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 Pronto, agora plantar. Já está tudo pronto. E hoje eu vou plantar cerejeira do Rio Grande. Música 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 só que eu vou tirar desse vaso e pôr nesse tá suspendida mais ó tá muito baixo para dar uma uma respirada melhor vou pôr nesse o 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 Obrigado. 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 Coloquei daquele e coloquei nesse. Ficou bem pra cima. Creio que esse ano ele já começa a produzir. Obrigado.